Como vocês viram aí no título do vídeo, as minhas porras estão comendo as galinhas, comendo os pinto quase tudo. Aqui por acabar criar a galinha tem que ser um herói mesmo. Porque o que eu venho perdendo de galinha aqui não é brincadeira não. Comecei a perder os ovos, não foi os ovos da galinha, mas fiz um rinho ali e está resolvendo o problema. Aí depois deu aquela doença lá de Golgo, perdi mais alguns. E agora é as porras que começaram a comer galinha aqui. Como vocês podem ver, o chiqueiro está cheio de pena aí no chão. Faz isso na João. Está cheio de pena. Todo dia ela come dois, três aí quando entra para dentro. Aí se fosse com fome, eu não dizia nada, é mais miséria, só bota comida até umas horas, mas não pode entrar a galinha mais não, é o que eu estou fazendo. Vou colocar a tela no chiqueiro todo para ver se as galinhas não entram mais. Porque as galinhas assim, a galinha você pode botar comida para ela até umas horas que ela ainda quer mais, quer mais, sempre quer mais, não para de comer não. Aí o que elas estão fazendo? Elas comem uns dela e vem aqui para dentro para o chiqueiro. Aí as que entram agora, as porras estão comendo. Dessa semana ela chega a comer umas dez ou mais já, uns dez pintos. Aí pronto, aí eu vou botar até ela para ver se é vida. Porque eles não tem como entrar se não for por cima. Aí quando entra, quando entra, eles não erram bota não. Comem tudo. Estou cheio de pena ali para frente. Ontem comeram alguns, hoje já comeram de novo. Aí ontem eu botei tela naquela parte, aí hoje eu fui e comprei mais tela aqui. Aí eu vou terminar de cercar aqui, cercar o delas e o de amore, que amore também de vez em quando come. Aí eu vou cercar esses dois. Aí provavelmente vai parar de comer, né? Comprei aqui quinze metros de tela. Uma tela até boa. Acho que ela tem dois metros de largura por quinze de comprimento. Aí eu vou partê-la ao meio, que vai dar certo. Acho que um metro dá para colocar aqui. Aí vai ficar, no caso, vai ficar aqui trinta metros. Aí vai dar para colocar aqui e ainda vai sobrar. Sobrar, acho, uns quinze metros. É isso, é bocado. Mas pelo menos agora acho que vai parar de desgalhar entrando. Até que elas conseguirem passar por essas brechas aí. Eu vou ficar observando direitinho. Vou colocar até ela e vou olhar se algum não consegue entrar para dentro, porque elas não vão conseguir voar. E se eu ver alguma voando, quando for de noite eu vou cortar apenas das asas de turim. Porque senão eu vou ficar sem nenhuma. E sim, e outra coisa que está acontecendo também. Pronto, eu já resolvi o problema dos ovos, né? Que os cachorros quase não estão comendo mais, que eu coloquei ali toda noite, todo dia eu estou pegando os ovos. E aí teve o problema do gol, que eu estou resolvendo também, graças a Deus. Estou começando a... Dei aquele remédio, deu uma melhorada. Aí agora eu estou dando água e... Limão com alho. Aí está resolvendo também. Aí pronto. Aí resolvi também o problema lá para eles dormirem. Coloquei, fiz um coisinho lá para eles dormirem. Agora o que está acontecendo? Tem um móio de gato pela aqui. Móio de gato que o pessoal soltaram. Minha saúde também criava umas gatas, as gatas paridas. Tem um móio de gato aqui solto. Olha o que os gatos estão fazendo. Não tem comida, aí estão matando os pinto para comer. Estão matando os pinto para comer. Ontem eu veio aqui, tinha um aqui morto, um pinto aqui. Quando eu olhei aqui para frente estava um gato, um gato comendo um negócio. Quando eu olhei era a cabeça do pinto. Ele tinha matado o pinto e estava comendo o pinto. Móio de gato, é um negócio bom. A pessoa não tem para onde correr não. Resolve uma coisa, mas aparece outra já. Aí esse miserável do gato eu tenho remediado para ele. Tem a peteca ali. Quando eu vejo um miserável desse, vão para a peteca também. Porque senão vai ficar sem nenhuma. Daqueles 150, acho que tem 150 pinto. Como vocês viram aí, 150 pinto. Eu acho que não tem 40 vivos mais não. E eu disse a vocês, vai ser... Vou ver se eu consigo salvar metade dos pinto. De 150. Eu acho que se tiver muito, é 40 ou 50 pinto. Se tiver, eu acho que não tem isso mais. Porque todo dia morre dois, três. Que os bichos pegam aqui. Aí eu vou resolver isso para mim aqui dos porcos. E quando eu ver os gatos, eu vou meter o cacete de pêssego embora. Porque eu não sei como eu só quero criar gato. E quando as gatas parem, vai saltar na casa dos outros. Sei que os bichos não tem culpa, né? Mas... Só quem levar para juiz é eu nesse negócio. Muita gente pode criticar, mas vou fazer o quê? Tem que coisar, né? Se tivesse como pegar, eles iriam levar para uma honga, alguma coisa. Mas não. Os bichos bravos dá fé. Só verem pelos matos. Aí de noite eles vêm. Aí fica ruim. É bocado. Quando não é uma coisa e outra. Aí se continuar, eu vou ter que vender as galinhas tudo. Não vou parar de criar galinha aqui. Não tem como. Se eu for fazer a conta, acho que eu já perdi com galinha e tudo. Só com galinha que digo, dá aí uns mil reais ou mais, eu acho. De pinto. Aí comprando ração você vê futuro. E a sorte que os pintos foram tudo das galinhas daqui mesmo, né? Não foi comprada a maioria. Mas mesmo assim, o prejuízo é grande. Sério aí, João. Sério aí, João. Aí é bocado, galera. Agora eu vou colocar a tela aqui. Colocar a tela que eu já coloquei aqui no bocado. Mas vou colocar nesse outro lado aqui. Senão a senhora não vão deixar uma galinha não. Se tivesse um raio de fome eu não dizia nada, mas não. Como de sacadeza. Aí é duas coisas. Ou vem das galinhas ou vem dos porcos. Os porcos. Né, João? É. Vem dos porcos também, pai. Vai fazer esse porco. Vai fazer esse porco, pai. Vai fazer esse porco, pai. É bocado. Eu tô aqui encabulado, mano. Aqui não tem condição não. Quando não é cachorro, agora até gato, picho. Como é que os gatos vêm e vêm matar as galinhas no terreiro do Caba? Ximara. Eu queria descobrir quem é esse desgraçado que solta esses gatos. Eu queria pegar uma carrada de gatos e soltar na casa dele. Agora não era de noite não, que nem eles falaram. Era de dia, pra ele ver como é bom fazer isso nos outros. Como é que a pessoa vai criar os bichos e vai soltar na casa dos outros. Agora é assim, velho. Acho que isso acontece em todo canto. O Caba safado quer criar os bichos. Aí quando pare, chega de noite e vão soltar na casa dos vizinhos. Aí o Caba não sabe quem é. Pronto. Aí solta gato, aí solta cachorro. É o Caba pegasse um Caba desse me soltando. O Caba desse só merecia uma pista ali pra passar 15 dias sem conhecer dinheiro. Aí ele ia aprender como é que cria os bichos e vai soltar no que é dos outros. Se fosse uma junta de boi, um porco mesmo, alguma coisa, ele não vinha. Vou botar no terreiro do Caba, né? Agora um cachorro e um gato. Chega e joga lá e pronto. Vão se embora, não estão nem aí. Quem vai cuidar ou não. Opa, agora vai fazer esses boicos? É, deixa eu botar aqui a tela. Daqui a pouco eu volto com o vídeo finalizando. Pronto, galera. Acabei de colocar as telas. Não dá pra ver direito a mãe. Tá aqui, ó. Coloquei tela só num tarmarrã. Não coloquei num tarmarrã por enquanto. Por causa que aqui não entra muita galinha. E ela é muito grande. Ela é muito grande. E aí eu tô com medo que ela possa rasgar a outra dentro. Que ela aqui, ela bota a cabeça aqui lá de fora. Porque ela é muito grande. Mas caso ela comece a comer alguma coisa, ela come de vez em quando. Ela come mais geralmente quando ela tá na fase de nocio aí. Quando ela tá nocio é que ela come mais. Aí como... Aqui é baixo pra ela. Aí eu não vou botar agora. Caso eu veja os pintentos andando muito pra aqui, aí eu vou... Vou colocar. O chiqueiro tão quase pronto. Só falta fazer a porta de um e botar o telhado e fazer os pintos de dois. Aí o que eu vou fazer? Não sei. Se essa semana ou na outra eu vou desmanchar o telhado. E vou fazer ele direitinho, entendeu? Porque isso aqui eu só fiz mais assim mesmo. Só pra... Como é que se diz? Pra colocar isso pra dentro. Aí eu vou colocar pra... No skype. Porque na mata é difícil o cabachá. Nesse aqui... Nesse primeiro aqui eu não vou mexer nele não. Só vou botar só os... Os coisas aqui é... Como é que se diz? Os calços pra... Partilha no selar. No selar. E nesse solto eu vou tirar esses pontos aí. Porque eu vou colocar um índice correto. Pra esses pontos aproveitar toda a coisa já. E esse primeiro ficou bom. No segundo... Como eu tava prezando o chiqueiro. Aí eu fiz o telhado mais um pouco mais rápido. Ele não ficou tão bom. Mas... Quando eu colocar ali a... No skype também ali vai ficar bom. Se Deus quiser. Demoreu. Vou terminar aqui. Vou comprando devagarzinho o skype. Que caiba madeira aqui é cara que só. A febre. E achar na mata é... É um pouco difícil conseguir achar na mata. Os pão mais reto. Aí eu vou tirar. Vou tirar aí esse skype todinho. Vou... Vou comprar. Na madeira eu vou fazer com a direita. Ficou. Ficou bom. Galinha aqui não tem como entrar mais. Não tem como entrar. Só vai conseguir passar nessas brechas aqui ó. Até as brechinhas que eram um pouco maior. Eu... Eu tapei. Eu tapei. Budei mais madeira. Agora vai só se elas conseguirem pular lá por cima ali ainda. Porque ali não tem telhado ainda. Só se elas conseguirem pular por ali. Mas o resto... Acho que elas não vão conseguir passar não. Provavelmente aqui vai... É... Como é que se diz? Diminuir aí... Praticamente 100% a perca aqui. De galinha. Todo dia já vai comendo um ou dois. Não sei o quê. Porque tem algumas tarras aqui no cio. Aí talvez seja isso. Quando elas estão no cabo a pé cego. Quando elas estão no cio elas ficam tudo doida. Tudo doida. Uma subindo na outra é uma bagaceira danada. Aí pronto. Acho que vai... Vai coisar. Amor eu como que nem eu disse. Come de vez em quando. Essa daqui não come. É muita gente pra dizer. Mas isso é fome. Não. Isso é fome. Porque a mesma quantidade que eu boto pra um. Eu boto pra outro. Aqui ó. Tranquilinho aqui. Pra você ver. São agora... Quatro e quatro eu acho. Cinco e três. Eu vou botar. Mas tem um barulho ainda. Se o outro tivesse com fome. Por isso que é mais safadeza delas. Ó. Tá indo. Tudo quietinho. O corrão tá ali ó. A galinha lá dentro. Aí não mexe. Mas o problema é que aquelas ali começaram a ficar minhas agora. É isso aí. Né amora? Os pequinhos tão ali. Os pequinhos tão ali. Os pequinhos tão ali. Os pequinhos tão ali. Vocês vão fazer um vídeo dele direito aí. A tela. Sobrou bastante tela. Essa tela aqui eu vou... Vou deixar uma pra fazer alguns quinteiros depois. E vou também, se Deus quiser, o projeto do novo chiqueiro das galinhas. Vou fazer ali onde é... Onde eu ia fazer. O capa, a carneira, essas coisas. Vou fazer ali mesmo. Das galinhas ali. Eu vou usar pneu. E tela. Eu tô ali com um projeto na cabeça. Eu acho que vai dar certo. Se Deus quiser, eu vou comer esse nele ali pra lá. Mas se Deus quiser, para esses... Esses prejuízos. Esses prejuízos, né? Como eu disse. Por sorte é que... É tudo daqui mesmo. Foi as galinhas tiradas. Porque se fosse eu comprar tudo, tem lado prejuízo grande. Grande, grande meio. Aí eu vou fazer assim. Eu vou... Tem um monte de pintar ainda já. Uns frangotoszinhos já. Mas daqui uns dois ou três meses eu vou... Como é que se diz? Eu vou vender eles tudinho. Vendo eles tudinho. E o dinheiro deles eu vou investindo no chiqueiro. Tá? Vai investir no chiqueiro. Eu não vou... É... Tirar a hora do que eu fosse não. Para investir no chiqueiro. Eu não esperei eles crescerem aí. Quando eles crescerem. Que tiver aí... Se Deus quiser, descarta uns trinta ou quarenta aí eu acho. Eu vou vender os frangotos tudinho. Provavelmente só um macho. Tem muito macho no meio. Tem uns trinta macho eu acho. Eu vou vender todos. É pronto aí. Vai sobrar um dinheirinho aí eu vou investir no chiqueiro. O telho já tem. Tem a telha brasileira ali. Só é mesmo o pneu. Tem um bocado de pneu já cortado. Só arrumar mais alguns pneus. Comprar a tela. Tem aqui a tela. Eu comprei esses... 15 metros de tela. Eu paguei... Trinta e sete reais e cinquenta. Trinta e sete cinquenta. Aí essa tela um pouco larga. Aí eu dividi. Dividi mais de meio metro para cada um. Se eu não me engano é um metro e cinquenta. Um metro e cinquenta era essa tela veio. Aí eu dividi aí setenta e cinco centímetros mais ou menos. Aí deu para fazer... Trinta... É... Trinta metros com... Setenta e cinco centímetros de largura. Isso aqui vai subir bastante. No... 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 No chiqueiro de pneu. Eu coloco mais ou menos ali um... Um metro e... Um metro e vinte de pneu. Um metro e meio de pneu. E coloca a tela. Só um pedacinho de cima só. Aí vai ficar na altura boa. Entendeu? É isso aí. É isso aí. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu cuidar agora que eu vou limpar a água se possível. E vou... Matar comida para eles e vou buscar água. É isso aí galera. Quem gostou se inscreva no canal. Deixa o like beleza. Eu não sei que muita gente vai falar coisa aí. Modo... Modo os gatos e os cachorros aí que eu... Falei que vão para a peteca. Mas... É isso aí pessoal. Ninguém quer... Quer criar para perder assim não. Ninguém quer ter prejuízo não. É bocado. Eu sei que os bichos não tem culpa né. Mas... O cara tem que botar isso para correr pelo menos. Tem que botar para correr. Porque se for deixar eles vão acabar com tudo. Aí vão botar isso para correr. Vê se eles vão se embora. Se tivesse como pegar para levar para a ONG. Mas não tem como pegar. Olha... Tem um febre lá na frente. Olha... Olha... Tem um lá da renda. Ali de oi. Aí é bocado agora. O mal ou errado é esses miseráveis. Que querem criar os bichos. E na hora da... Quando eles se reproduzem eles vêm jogar no terreiro dos outros. Eles se miséria. É isso aí. Deixa eu cuidar.